Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje começa a estação mais cheirosa, mais bela e mais colorida do ano. Sim, é a primavera, onde tem várias flores, todas elas brotando, todas elas coloridas e aquele cheirinho de primavera. Então, para comemorar esse dia, a Prof. Tati trouxe aqui para nós fazermos juntos um lindo vasinho de flores. Esse daqui. Então, vem comigo, porque hoje você vai aprender a fazer esse lindo vasinho. Olha só, crianças! Aqui a professora Tati tem um pedaço de argila, tá vendo? É mais ou menos o tamanho da palma da minha mão. Não é muito, tá? Então, nós vamos fazer o vasinho. E também tenho aqui um pouco de água, para nós irmos modelando a nossa massinha de argila, tá? Então, vou passar aqui um pouco de água, certo? E vamos amassar bem a nossa argila, ok? E nós vamos fazer ela assim, ó, meio arredondada, tá? Porque daí aqui dentro, nós vamos abrindo para fazer o buraquinho aonde nós vamos colocar as nossas flores, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá, como tá ficando. Então, a Prof. Tati vai colocando o dedinho aqui, ó, os dois polegares, tá? E vai abrindo assim, ó. Vamos colocar mais um pouquinho de água, com o dedinho, assim, amolhando, para ir moldando, tá? Não precisa colocar muita água, porque senão vai demorar muito para secar a nossa argila, tá? Olha lá, como tá ficando. Agora, aqui, ó, na parte de fora, eu vou molhando e vou passando água para modelar em volta. Fica bem bonito o nosso vasinho. Então, vamos modelando aqui o nosso vasinho com argila. Nós vamos colocar umas flores bem bonitas aqui, certo? Tirar essa emenda aqui, ó, e vai ficar bem bonito. Olha lá, como tá ficando assim por fora. Ficando bem bonito. E está pronto o meu vasinho para colocar as minhas florzinhas. Agora, eu vou deixar secar ele, tá? Vou deixar secar ele, porque depois nós vamos pintar ele com tinta guache, ok? Isso aqui é só pintar. Pode pintar com o dedo mesmo, se você não tiver pincel em casa, tá? Ou pode pintar com o pincel, tá? Vai ficar assim, igual aos outros, ok? E daí, aqui, a Profitati separou forminhas de papel, tá? Essas forminhas, a Profitati vai pintar na cor vermelho e amarelo. Mas você, aí na sua casa, pode pintar na cor que você tiver. Então, eu vou fazendo assim, ó. Tá? Com o dedo mesmo. Vou fazendo assim. Em todas as minhas forminhas. Olha só. Elas vão parecer flores. E vão ficar bem lindinhas. Assim. Agora, na cor vermelha, nós também vamos pintar. Assim, tá? Vamos pintar mais outra. Tem aqui embaixo. Vamos pintar essa. Assim. Vamos tirar o excesso dessa aqui. Vamos passar um pouco mais dessa aqui, ó. E vai ficar assim. Essas duas aqui, ó. Vou deixar na cor branca, tá? E só vou dar... Vou fazer assim, ó. Com o meu dedinho, só vou fazer assim, ó. Um botãozinho no meio dela. Ok? Agora que o nosso vasinho já está pronto, sequinho, nós vamos pintar ele na cor azul. Quer dizer, a própria Tati vai pintar na cor azul. Mas vocês aí podem pintar na cor que vocês quiserem, tá? Vamos pintar tanto dentro quanto fora do nosso vasinho. Ok? Vamos pintar todo o nosso vasinho, inclusive dentro. E agora nós vamos deixar secar. Ok? Agora que já está seco o nosso vasinho, a Profitati vai molhar o dedinho, assim, ó. Na tinta, em qualquer cor. E nós vamos fazer umas bolinhas, ó. Em todo o vasinho. Pode ser colorido, pode ser em outras cores. A Profitati colocou aqui dentro a areia pra firmar as nossas florzinhas. E agora nós vamos colocar as flores que nós fizemos. Pode colocar do seu jeitinho, tá? Do jeitinho que você quiser. Pra elas ficarem bem lindas. As nossas flores no nosso vasinho. E ficou pronto. Muito bem, crianças. Agora que já fizemos o nosso vasinho de flores. Que ficou tão bonitinho. Do seu lindo vasinho. Tá bom? Grande beijo. E aproveitem. Ah, essa estação mais cheirosa. E mais colorida. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.